Roupi, roupi Roupi, roupi, papo Roupi, roupi Mano, sai daqui, eu não vou comer desse ano, mano Só quero ficar pra casa dormindo É de boa Ô, mano, eu tô, eu tô, tipo, tá ligado Já bateu o lanche que a gente vai comer aqui nessa porra Que eu queria comer uns chupotes agora Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá ligado Não, eu não preciso ser fácil com esses caras aqui Que tem desse cara, esse cara de minha amizade Não, eu não preciso Mano, se eu ganhar pra ele, ele é a vida em jogo, filho É a vida em jogo É o meu arroz É o meu arroz É o meu arroz Pô, graças a Deus eu tenho um patrocínio Porque a verdade que eu ganho É 100 dólares, tá ligado Não, é assim Eu sou o campeão mundial 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 Então mano Se eu for luto prato com 4 milhares de ouro É 400 contra os leis, filho 400 contra os leis É o meu campeão mundial Aí tu vai, vem e luta 400, 4 milhares de 400 Tipo assim Tipo assim mano, quando eu vou lutar assim Eu sempre vou lutar pro cara duro eu não trabalho não, tá ligado É que mano É que a gente fala Ah, eu só vou tomar quando eu preciso Mas sempre tá precisando É Obrigado É É que chutar com a vida em jogo Hum? É que chutar com a vida em jogo Tá ligado Mano Fala tipo Agora que eu tô pra trazer minha mulher pra cá É o máximo de dinheiro que eu puder guardar Mano, me arrumam Eu dei 900 contra o Paella Juizinho Não mano Não mano porque a gente tem uma�JA E eu do dinheiro pra É A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele é escanto, velho. Troca de tinto da hora. Tem um minuto ali no jogo. Não vai demorar cinquenta minutos? Não vai ter. Ridículo, ridículo. Toda vez que eu tomo leite, começa a ficar no carro. Começa mais... Começa mais trinta. Então vai até tomar um eixo. Não, o eixo do outro. Nós estamos muito mais rápido. Beleza, beleza? Beleza, beleza? Tudo bem? Beleza, beleza? Tudo bem? Não, não. Tudo bem? A mulher do Jardim... A mulher do Jardim... A mulher do Jardim... Pô, tem um seminário que tava lá... E na caminhão do Norte, velho. E eu machucou o joelho. Os cabalhos, os cabalhos, os cabalhos, os cabalhos! Eu não, logo outro. Deixar no pé do caralho, o leg lock. Não dá pra chegar lá e não poder levar o leg lock. Não dá pra levar o leg lock. Pedir pra me levar o leg lock. Pra trocar, tá ligado? É. Ela torcendo na porta, entendeu? Os caras do leg lock também é tipo... Tira um tempo aí pra resolver essa porra com ele. Calma, eu vou falar pra você. Tá quase bom. Vai. Pode dar um bom pra mim. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Então quando você chega pronta, é uma melhor que eu via o do seu luto, tá ligado? Cara, e assim... Só pra mim. Imagina, sei lá bibht lá. Aí ano, quando eu não está do seu luto... Tá ligado? Pô, mano, a primeira vez. Acho que foi a minha única vez que eu fui vovido o seu luto. Um dia, ou uma semana que a gente não vier para não reencarstrar a data. Ali é. Quem serve a única do meu luto? Ah é. A gente põe o negócio dele, mano. 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 A gente põe o negócio dele. Obrigado.